O Zona Norte sempre foi um reduto da nossa comunidade, né? Pegando, você pega aqui, a Norte você vai pegando aqui, Pirituba, Cachoeirinha, Casa Verde, Bairro do Limão, vai subindo, Procuruvir, Vila Maria, era um povoado, até hoje ainda é um povoado muito grande, muito consistente. Aliás, o envolto de São Paulo, ele é dominado pela nossa comunidade. Nos anos 50, as músicas que estavam dominando o mercado negro, você falava num Ray Kondy, num Glenn Miller, num Billy Batesfield, num Henry James, num Tommy Dorsey, num Billy May, você só falava nas grandes orquestras. Antes de eu mexer com discos, de mexer, de querer ser DJ, de colecionar discos, de mexer com discotecas, essas coisas todas, eu queria ser tecladista, eu queria tocar piano. De domingo, e agora, toda a nossa comunidade, uma boa parte da nossa comunidade, no baile, eu me entusiasmei com aquilo e fiquei imaginando o que eu poderia fazer para contribuir naquele movimento. Eu venho de uma época que eu via, em São Paulo, os caras dançarem músicas mais antigas, que já eram músicas mais antigas, mais músicas, da década de 40, da década de 50. Você tinha o Strict Prima, já cantava, você tinha o Ray Charles. O Matilho, que pra nós, era swing, pra eles virarem o samba rock. A minha geração nunca falou, ela nunca exerceu o samba rock. Aliás, ela nunca permitiu que se falasse samba rock. Porque pra mim, na minha ótica, samba é samba e rock é rock. O Rock de Ray Charles, pra dançar, tinha que ser dançado desse jeito. Então, o que que acontece? O negro brasileiro passou a dançar essa música com o samba rock. Eu chego no centro de São Paulo, por volta de 1964, na época da ditadura. Você imagina você vir pra Avenida Rio Branco e encontrar a negrada da Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Itaberaba, Casa Verde, Barro do Limão, tudo aqui na Avenida Rio Branco. Aí eu me lembro que nessa época, eu comprei um aparelho que o pessoal chamava de Eletrola. Não me lembro qual o nome certo. Acho que era Eletrola, um aparelho que tinha um toca-disco e tinha duas caixinhas. E eu me lembro que eu juntava isso assim com uma quantidade de disco, que não tava aquela outra maletinha, nos domingos eu colocava o pessoal na praça pra dançar. E eu vivia caçando assim, tipo, ah, quem vai fazer aniversário? Se você for fazer aniversário, eu vou tocar no seu aniversário. Eu conseguia ver a força da nossa comunidade, mas não conseguia ver o objetivo da nossa comunidade. Na época tinha os bares Eduardo, Amor, Charistinho, Os Carlos, os bares considerados os antigos. Eu era moleque, eu não sabia que existia os bares. O meu mano, família, me deu um toque e falou assim, tipo, ô Luizão, vamos no baile. Baile? Eu falei, baile é um domingo. Aí nós fomos num baile na 24 de maio. Tinha um salão lá, no oitavo andar. O baile rolando, o baile legal. O baile cheio, assim, com umas 500 pessoas, mais ou menos assim. E era um baile do Amauri. O Amauri que fazia os baile de nostalgia. E eu era moleque, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, mais ou menos, 14, sei lá. E daí o que vocês fazem no sábado e no domingo? Sábado e domingo? Curtimos o som. Que som? O som dá pesada. A partir daí, a coisa abriu mais na minha cabeça. Mas para o conhecimento. O conhecimento das músicas, de coleção de discos, tá, e tudo mais. Tinha elemento que mandava fazer dois temas. Mandava fazer dois. Eu me lembro, por exemplo, o aristocrata fazia o baile das debutantes. Então toda menina que ia passar dos 14 para os 15, 16 anos, ela ia pro baile da debutante, do aristocrata. Aí você tinha um outro baile, que era o baile das Marias, do Sr. Ezequiel. Um baile que se concentrava mais no Bom Retiro e pegava mais as costureiras. O nome Chico Chico apareceu assim. Eu queria... Ele tinha um... Um salão de... De... De baile de São Paulo, que era da camisa verde branco, que se chamava São Paulo Chique. São Paulo Chique antecede a Chico Chico. E era São Paulo Chique. Ele era da camisa verde, que se chamava as suas tribunas. E lá tinha um grupo de samba que se chamava Chico Samba Chico. Os blues são as coisas que a gente mais gostava de tocar. E são poucas pessoas que tinham esses discos que podiam rolar. Então, naquela época, era Eduardo, Amauri. E o São Paulo Chique era uma casa só de samba. Não tinha baile. Fazia lá uns baile de vez em quando, o tal de Eduardo. O tal de Eduardo, não. O Eduardo, eu não sabia que era conhecimento. Era um cara que tinha uma coletividade legal. Não tinha o João. Era um líder da galera. As empregadas domésticas frequentavam a rua direita. Só negras. Aí, você descia um pouco e ia para a Praça da Bandeira. Chegava ali, na Praça do Correio, os ônibus que saíam no sentido 9 de julho ali. Que ia para a região de Santo Amaro, Capão Redondo. Aquela região, aquela pegada. Ela falava, pô, mas não é possível, meu Deus do céu, tanto negro, mas não estou vendo aqui uma coisa concreta. Eu falei assim, agora só resta uma alternativa. Preciso dar uma organizada nesse pessoal. Dar uma organizada. Ter pontos de concentração. Tudo, sabe, maquinando. Ter pontos de concentração. Para facilitar o trabalho. E para buscar novas lideranças. Aí, nós fizemos um corredor que passava pelo maquin com duas pontas. Uma ponta na esquina da rua direita, que até hoje eu chamo de meu escritório eterno. E a outra ponta parando no maquin. Então, virou ali um corredor. Todo o pecado, o goleamento saía do embu. Ele falou, eu fui ao maquin. Aí, depois, ele circulava 24 de maio e adjacente. Eu, que era da Zona Sul, eu sabia que tinha um baile na Zona Norte, porque eu vinha até o Mapping. Se eu ficasse lá na Zona Sul, jamais esses papéis iam até a Zona Sul. Então, havia necessidade de se formar novas lideranças e lideranças locais. Os 15 anos, mais ou menos, tinha uma política aqui em São Paulo. Então, surgiu eu e o Eduardo com novas ideias. Vamos mostrar até onde curtir o fim de semana. Aqui no Mapping, para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir. Todo mundo, não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, entende? Nós viemos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. O determinado lugar que você se sente bem, que você se sente gente. Não se você vegeta, você quer sentir. Você quer sentir gente. Por mais que a polícia viesse com a finalidade de acabar, por mais que o governo montasse todo um esquema para acabar com o movimento, o movimento está vivo até hoje. Por mais que a polícia vinha e arreava o pau, a escola de samba abria de novo. O salão de baile nosso abria de novo. Quando eu comecei a curtir, eu comecei a curtir por volta de 1972, 73. E geralmente não tinha casa negra. Geralmente a gente fazia nossos eventos em casa familiar. A gente reunia entre amigos e fazia os eventos. Você vê que naquela época, nós assistíamos James Brown. James Brown, o cara era um papa. Era um papa de tudo. Ele é, ele é até hoje. Ele é moderno de música. Na minha época, na QMS, eles cercavam e você podia dançar. E eu me lembro que tocava o Little Richard. Você entendeu? Vocês falam de James Brown, mas vocês não falam sobre aquele que é mais velho do que o James Brown. Little Richard, né? É 75, 78. Quando em 78, 79, eu começo a perceber que já vem uma nova geração. A única proposta que existe aqui é o termo de fazer amizade, gente. Com qualquer tipo de raça, sabendo todo mundo que chega e sabe chegar e aceita entre nós todos aqui, entende? E a raça é o único meio que a gente pode se reunir, porque não há outro lugar, entende? E que já que gerações a geração, nós estamos sempre aqui e fazia que vamos ficar sempre sem os filhos nossos aí, sem outros, e continua.